Boa noite pra você ligado aqui no Link Espírito Santo. Vamos falar agora de solidariedade. Conosco aqui a Lúcia de Oliveira Machado, que tem um projeto muito bacana no Recanto da Lua, aqui em Vagem Alta. Boa noite, Lúcia. Obrigado pela sua presença. Tudo bem? Boa noite, Ramon. Boa noite a todo o público. Bom, você tem uma festa muito bacana que há oito anos leva solidariedade a um hospital de Jaciguá, Vagem Alta. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. Olha, a princípio surgiu, Ramon, como o pequeno arraiar, né? Pra trazer alegria, o objetivo era motivar a partilha e a solidariedade na comunidade onde a gente tem uma residência. E hoje em dia é muito difícil as pessoas que têm essa facilidade de estar sendo disponível a outras pessoas. Então, a partir da quinta festa, a gente começou a fazer a temática, começamos a ver as entidades com mais necessidade, entidades maiores. E aí a gente encontrou o Hospital Padre Olívio, que atende o sul do estado todinho, com pequenos procedimentos. Não atende só a região serrana, o Hospital Padre Olívio fica ali em Jaciguá, na Boa Esperança. E aí, ano passado, a gente conseguiu fazer, assim, um link com vários procedimentos que eles precisavam de maior necessidade, com material de informática, material didático, alimentação, produtos farmacêuticos. E esse ano, na nossa festa, o que eles colocaram, assim, de mais urgência foi o item alimentação. Que é o imprescindível lá. Exatamente. Que vai toda a renda, não é bem a renda, né? O gesto concreto. O gesto concreto. Que não é doação em dinheiro, é uma doação em material. Vai para o Hospital Padre Olívio, fica em Jaciguá, é um hospital filantrópico, não é isso? Um hospital filantrópico e um hospital que recebe também pouca verba do município, também do estado. E como atende não só a região serrana, mas o sul do estado todinho, vem gente fazer esses pequenos procedimentos cirúrgicos e necessita estar ficando lá na internação. E necessita do quesito alimentação, que é um quesito, assim, com muita dificuldade de fazer licitação, muita demora. E a gente, como faz essa festa para incentivar e motivar a solidariedade, cada convidado nosso que vem para o nosso arraiar, traz uma comida típica, uma bebida, e traz o gesto concreto para ajudar o hospital. E é muito bacana... É bem participativo mesmo, né? É bem participativo. E é muito bacana que o hospital também se faz presente na nossa festa. A gente monta uma tenda branca e lá eles ficam paramentados, aferindo pressão, medindo glicose, a ambulância fica dando assistência à nossa festa. Quer dizer, uma via de mão dupla, né? Exatamente. Vocês ajudam o hospital e o hospital dá um apoio aí para a festa, o pessoal dá uma conferida, uma checada. Bebê, com tranquilidade. Mas principalmente dá uma checada na saúde, ver pressão, né? Dá uma checada na saúde, que é verdade. Verdade. Olha só, o dado importante aí, gente, só no ano passado o hospital Padre Oliva atendeu 22 mil pacientes. E esse ano, início aí de 2017, mais de 6 mil. Então, essa é muita gente que precisa desse apoio a mais, que às vezes o governo não dá conta de tudo, né? Verdade. Inclusive, a secretária do diretor, Bertina, onde a gente mantém bastante contato, ela falou que só no mês passado foi mais de 1.500 atendimentos, só no mês de junho. Então... Bom, vamos falar da festa. Todo mundo quer saber da festa. Como é que é a festa, que dia que é e que hora que é? Olha só, essa festa acontece uma vez por ano. Esse ano vai ser dia 15 de julho. 15 de julho. Exatamente. Cai no... Cai no sábado. Sábado. Começa às 6 horas. E durante essa festa, a gente proporciona atividade para as crianças e para os adultos. Adultos, a gente vai ter show com o Gabriel Edivando e convidados. Para crianças, a gente tem churros, pula-pula, a gente coloca pipoca, algodão doce e a gente faz uma quadrilha de criança, vem quem quer. E a gente faz também uma quadrilha de adulto, vem quem quer. E a gente tem a queima de fogos. Essa queima de fogos é o grande espetáculo da noite. E no ano passado, uma pessoa achava que estava na praia. Gente, parece que eu estou na praia de tantos fogos. Então, é muito bonito, porque isso provoca uma alegria e é uma resposta que a gente tem de se alegrar com os nossos convidados, que vem trazendo a partilha, vem trazendo a solidariedade para esse gesto concreto, para esta entidade que a gente escolheu para estar ajudando. E eles aceitaram, sim, porque ano passado nós conseguimos só para eles 2.600 itens. Puxa, parabéns, Luz. Olha aí, para quem ainda não conhece a região de Vagem Alta, o Recanto da Lua, Prosperidade, que é lá ali... Corrego Alto, fica próximo ali. Não, fica próximo Prosperidade, fica na localidade de Corrego Alto. De Corrego Alto. Só para você ter ideia, é um lugar muito, mas muito lindo, não é? Um cenário, assim, fora do comum, parece que você está fora até do Estado, fora do Brasil. E esse ano aumentou, Ramon, aumentou bastante gente, que esse ano vai dar mais de 600 pessoas. Nós jogamos estacionamento para o campo, vamos ter o caminho da roça para atravessar até uma pinguela, para ficar bem rústico para a roça mesmo. Vamos colocar placas, mais de 12 faixas, evangelizando as pessoas, porque nós vivemos no país topical, é o tema desse ano, até a gente lembrou aquela música do Jorge Bem, vivemos, moro num país topical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Então, que a gente valorize a natureza, como a nossa campanha da fraternidade, esse ano também foi sobre o meio ambiente, a nossa casa comum, a responsabilidade é de todos, né? Exatamente. Nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, né? Nosso meio ambiente começa cuidando do próximo. E a gente orienta isso também na nossa festa. Exatamente. O meio ambiente é cuidar do próximo, é cuidar de onde eu vivo, dos que estão próximos a nós, não é isso? Bom, a Lúcia Oliveira Machado, eu quero agradecer muito a você, vamos lembrar aí, dia 15, cai no sábado, 15 de julho, sábado, a partir de? A partir das 18 horas. 18 horas, um clima gostoso lá, região serrana. Muito maravilhoso, é o melhor clima do mundo. Dizem que lá é a Suíça, Capixaba, é verdade? É verdade. É isso mesmo? É a capital secreta, né? Ah, então tá joia. Igual o cachoeiro, capital secreta do mundo. É a Lé Suíça, Capixaba. Lá é a Suíça, Capixaba. Tá bom, parabéns a você, muito obrigado, sucesso. Obrigada, amor. E parabéns a todos aí, e bom trabalho, e parabéns a todos os profissionais aí do Hospital Padre Olívio. Obrigada, e que outras pessoas sigam o nosso exemplo, né? E faça também essa festa motivada na alegria, motivada na solidariedade e ajudando uma entidade que necessita.